Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou, descobri errado o telefone Já te falei, não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Tentando insistir, já é tarde, não é hora de ligar pra mim Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber se você quer me ouvir? Então eu vou falar Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar E você não se importava com meu coração Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei O que fez comigo eu não desejo a ninguém E só agora eu consegui me levantar de chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei Quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida Entender o que passei Entender o que é o amor Entender o que é o amor Vá passar o que eu sofri Vá chorar o que chorei Vá aprender a dar valor Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei Quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida Vá viver a sua vida Entender o que é o amor Vá passar o que eu sofri Vá chorar o que chorei Vá aprender a dar valor 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 Você Vá ver Vá 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 Obrigado.